E aí, pessoal, aqui é o Marcelo da Super Game Itaqui Busfala. Hoje nós vamos jogar Mario Strike. Galera, da última vez a gente jogou a Copa Múscula. Hoje a gente vai jogar a Copa Habilidade. Certo! Vamos escolher aqui o nosso Capitão. Nós vamos de Mario Capitão. Equipado, é lógico. Luigi equipado. Princesa Peach. Equipadaça. E a Daisy. Certo! E nós vamos jogar de Vermelho. Castelo Lava não. Massão Assombrada não. Selva não. Colina Cogumela. Vamos com a Colina Cogumela. Hoje nós somos os Foguetes. Galera, quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, todo mundo que tá inscrito. Galera, vocês são demais. Deixa aquele like, continue ativando o sininho. E toda hora tem novidade aqui, gente. É só vocês ficarem ligados, hein. Está de cheio. Está de cheio. Olha aí. Olha ele. Mario. A coisa já começa com a Daisy. O bicho vai pegar, velho. Vamos lá. Caraca! Boa gola... O que é isso, velho? Maldade? Olha lá, Daisy. Faz o toque. Vem, óleo. Alguém vem. Olha que sacanagem. Boa, goleiro. Vem aqui, 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 aqui. Bola aqui. Isso. Bom toque. Chuta daí mesmo. Mario. Palma, goleiro. Toma. Bola sobrou. Toma, Mario. Chutou. Não foi o Mario, não, cara. Olha ali. Foi o Luigi. Boa, Luigi. Você é o cara, man. Bola sobrou, filho. Chapuleta. Goleira nem viu. Tome. Olé. Bonito toque. Chutou. Pega você, pega você. Não, não. Agora pra derrubar esse cara vai ser osso. Ó. Vai tirando. Belo toque. Belo toque. Chuta o goleiro. Foi fraca. Foi fraca essa, hein. Foi fraca. Bola sobrou bonito. Vai chutar pro gol. É... Daquele. Aquele. Quem? O Mario. Aquele Mario. Maluco. E aí que eu ia me lascar ali, velho. Se eu não chuto a sua bola pro gol logo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ó. Tocou com a bola. Boa. O que é isso? Bonito toque. Tô embaçando, velho. Ai, não. Quase me encostou ali, velho. Toca bonito. Belo toque. Chutou pro gol. Pá. Uma Wermoder. Nossa, que violência. Que violência. Boa, goleiro. Boa. Dominação, dominação. Aí, beleza. Vamos dobrar um aqui. Nossa. Cadê a bola? Ó, o goleiro pegou a bola. Boa. Boa. Lá vai, Mario. Belo. Super kick bicicleta chate. Segura, goleiro. Que eu vou estar no rebote, hein. Vou estar no rebote e tô armado. De especial. Show. Já pega a bola. Já pega a bola de novo. Sobrou. Boa. Boa. Boa, boa. Belo toque. Nossa. Cata o goleiro. Ó lá. Deixa ele vir, deixa ele vir. Boa. 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 Passa a bola. Passa a bola, passa a bola, passa a bola. Aí mesmo, Mario. Vai. Ninguém interferiu. É só pra comer. Ah, o Luigi. Boa. Vai levantar meio mundo. Boa, 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 boa. Um voo. Solou. A bola sobrou. Acaba o jogo. Boa. Capitão Mario Number one, né? Palhaço Olha o golaço do Luigi aí Próxima partida Quem vai vir? Quem vai vir? Grêmio Baresco Vamos lá, né? Próximo jogo Rapaz, Donkey Kong Toad A princesa que eu esqueci o nome E o cara que eu nunca lembro Longe, longe, longe Sei lá Mas vamos embora Estádio lotado Da hora esse estádio Do Donkey Kong Estiloso ainda Vai tirando Boa Boa Mario já domina Oh Show de bola Chutou pro gol Capitão Goleira Queima a roupa Boa Beleza Passou um Chuta pro gol E o goleiro Tá tampando O gol Tampando O goleiro Tá tampando Alguém segura esse menino Ah Vacilou Vacilou A dancinha do Kong Vai tirando Sobrou pra ele Filho Sobrou pra ele O goleiro O juiz Não tem juiz Nessa parte Boa Boa Segura essa Eita Pela O Luigi foi jogar Lá Lá pro escanteio Se liga na violência Ó Gote Chutou Tome Ele só Sai rodando Véi Ah Também sei fazer isso Ó Lá Ô Louco Véi Cata o goleiro Você tá pensando Que só tem goleiro Desse lado Aí Fih Aqui também Vem Tadinho Vem Tadinho Boa Tocou Pular Uuuh Não Não deixa Sobrar assim Também Né Véi Ô Vacilo E aí E aí Mário E aí Mário Ele não pode Né Mário Vai Aí Vai Vai Tomara que dê Lá vai Mário Super Poder Bicicleta Power Tomara Vamos pegar Sobra Vamos pegar Sobra Vamos pegar Sobra Gol Aquele Aquele Mário Que Mário Aquele Mário Mário Pra ele Você não vai Tocar Velhinho Mano Os caras Tem os Toques Ó Boa Goleiro Boa Goleiro Tô Loco Levanta 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 Toca a bola Deu Que isso Que isso Que isso Véi O cara Ficou Puxo Tote Fia Da Mãe Comer Oração Em Grupo Pensei Que a bola Tava Com Kong Ele Deu Uma Sei lá Que ele Fez Um Fogo Na Rabeta Que Me Lude Briou Vamos Lá Vamos Lá Ô Loco Desse Tamãezinho Violento Assim Só Sua Boa Porra Que Golaço Nem Lasquei Deixou A Princesa Golaço O goleiro Bateu Nela Ainda Valeu 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 Tá aí Mero Mário Boa Super Poder De Bicicleta Chuta Valeu Pô Gol E Levou Meia Duzel De Gente Fica Na Sobra Fica Na Sobra Que é o Gol De Empate Gol Asso De Sobra Ficou Brava Agora O Bicho Vai Pegar Ficou A Bota Boa 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 Sai Princesa Corre gente Corre Gente Corre Gente Corre Gente Corre O goleiro Tá fechando Gol Fim Boa Segura 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 Deixa Os caras Voltarem Normal Boa Bonito chute pro Google Gol Dez Golaço Golaço Um largo, sei lá, essa coisa esquisita chegando perto ali Boa demais Vamos lá gente, vamos lá, olha que nós estamos na vantagem de somente um gol Vamos lá, vamos lá Chutou Esparma o goleiro Boa Boa, 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 bola nossa, bola nossa Corre, 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 corre Ai, dez segundos é muita coisa Segura esse cara Segura, goleiro, segura, segura Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Ah, bom jogo Que sufoco, véi Sufocasso é essa imagem Number one, filho, number one Golaço da Deise Foi o melhor mesmo Vamos lá Caralho, dominei o jogo Foi 5x4, que isso Vamos para possível final de campeonato Nossa, véi Ih, nós vamos pegar o Atlético da Magia de novo, mano Vamos lá O cara vai vir negativo, hein Segura a onda Porque os caras vão vir bravos Toe Que Próximo Hoje Agora Boa 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 E aí E aí E aí e olha de vingativa da Deise em vai 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 brincando Boa 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 goleiro O goleiro já começou bem Já começou bem meu goleiro Vem aí seu palhaço Boa Vai pra cima chuta daí mesmo Deise Nossa senhora Carro Os caras não estão de brincadeira né Os caras estão de brincadeira né Tocou ninguém de bicicleta Golaço Golaço mesmo Ô Ô potência Que isso Os caras estão fazendo nó de bobinho Aqui fi Mano como eu odeio esse cara Voleio Golaço Voleio Sai da minha frente Tome ele John Sabe dele Boa Boa Você é o cara Véi Olha lá Sobrou O problema não foi nem o gol Pra quem sobrou depois do gol Olha lá Olha lá Não deu uma pra ver Ninguém pega a bola velho Pelo amor de Deus Que isso Vem olha seu chato Caralho Que foi Foi que foi Oh Meu Deus do céu Chapuleta vai Boa É o Luigi Oh Luigi Isso aqui eu chamo de potência no chute Vão ficar no rebote aqui Vai lá Luigi vai lá Vão ficar no rebote Chupa Chupa Daisy Aqui tem Luigi Rapaz Tem Luigi na parada Boa galera Boa 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 Meu Meu Fica o pé nesse cara Pelo amor de Deus Véi Cara chato Véi Vem aí Babaca Vem aí Que Que isso Boa goleiro Boa goleiro Boa goleiro Rápido rápido Vai da frente Boa 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 Tá valendo Fiquei apavorado Pra falar a verdade Mas tudo bem Eles não podem pegar essa bola por enquanto galera Não pode Boa Boa goleiro Boa goleiro Boa goleiro Aquele 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 Mário Vem Olha o Trouxa Chupa Vai lá buscar dentro da rede Saco de vacila Administrar rapaziada Vamos administrar e fazer mais um gol Sai fora mano Ô Que isso Goleiraço Goleiraço Nossa Boa Goleiro Administra Boa Opa Toma essa Daí mesmo Mário Puta agora ferrou Só tem que ficar na frente Não tem jeito Ai, daê, cambada Tá o goleiro Chuta daí mesmo Vamos finalizar esse troço agora E agora? Tá bom Que vale o tempo que correu Olha lá, princesa Dá-lhe o show Ai, princesa, pica o pé Coração pra todo mundo, gente Coraçãozinho pra todo mundo Não tô nem aí, mete o pé Mete o pé O goleiro foi o melhor Do campeonato O goleiro foi O melhor Isso aí, Mário Não é barulha, né? O melhor golaço foi o do Luigi Tome, Lidiones O Mário também fez um ali Mais gestoso Top, galera Top E o resultado final? Quem? Quem? Foguetes Associação Clube SC Sei lá O que é aquele Soccer club É Futebol club É isso mesmo Grande, Mário Tá aí, galera? Mais um campeonato Para nós Galera, quero agradecer A todo mundo que tá assistindo Todo mundo que vai assistir Todo mundo que se inscreveu Aquele que vai se inscrever Muito obrigado pela companhia Deixa aquele like Faça aquele comentário Só o dodo E ativa o sininho, galera Galera, aqui é a Marcelo da Super Game Então aqui é o E-Bus Deixa muito obrigado E tchau